Tá com saudade do BBB? Todos estamos. Trouxe o maior BBB da história. Não é Juliette, Manu Gavassi, o maior BBB da história? É um cara que até hoje tem BBB no nome, Klebe Bambambam. E aí, meu? Trouxe você pra minha audiência, cara, que tava carente. Tava carente, é? Quando acaba o BBB, a galera te dá um sossego, assim? A realidade, o que acontece? Quando começa a chamada do BBB, novembro, dezembro, já começa meu nome bombar de novo. Então, pra mim, é ótimo, né? E aí fica esses quatro meses depois, dezembro, janeiro, fevereiro e tipo março, assim. Você é tipo uma pousada em Salvador, assim. Quando tá inverno, a galera vai embora. Acima ou abaixo de Bambam? Seguinte, Bambam, eu vou fazer um gráfico. Você tá aqui, mas vai falando assim, quem é mais famoso ou menos famoso que você? Por exemplo, Bambam, tá aqui. Maurício Meirelles, tá abaixo de Bambam. Por quê? Porque se a gente vai na rua, as pessoas reconhecem mais você do que eu. Eu tô abaixo de Bambam. Fábio Porchat? Acima. A Porchat tá acima, tá botando. Arthur, do BBB? Embaixo. Tá embaixo. Celso Zucatelli? Celso Zucatelli? É, embaixo. Ivan Lins? Ivan Lins? Nem eu sei quem é, acho que tá embaixo. Não sei quem é, não. Ivan Lins. De nome eu não sei quem é, posso até me lembrar se veio aqui, né? Até pede desculpa aí, Maí. Sérgio Reis. Tá em cima. Tá em cima. Milton Nascimento. Muito tempo, né, na televisão, né? Acho que tá ali no meio, tá em velho. É porque assim, é... Eu tenho 20 anos nesse meio, né? Sempre fazendo muita televisão e tal, e rede social, acho que dá ali pra segurar um pouquinho, né? José Saramago. Eu não sei quem é, tá embaixo. Nem eu sei quem é esse cara. O que é esse cara? Eu preciso de uma declaração exclusiva, velho, daqui. Me joga aí, inventa uma aí, inventa uma briga. Exclusiva? Eu quero algo exclusivo pra bombar no dia de amanhã, assim. Exclusiva foi... Uma coisa que você nunca falou em nenhum lugar, velho. Kleber Bambam revela fofoca exclusiva para o nosso programa. Exclusiva foi quando eu me bati com o Boninho, né? Que eu saí do Big Brother, né? Hum! Conta essa. Eu, quando eu saí do Big Brother 13, a gente quase se pegou, assim, na realidade, né? Quase saímos lá na porrada mesmo, assim, né? Mas me fala, como é que você saiu do Big Brother? Eu saí, a gente meio que se crespou ali, né? Por quê, mano? Você vai desistir, você é maluco, você tá me indo bem, não sei o quê. Aí eu desisti, né, cara? Então ficou esse desentendimento aí. Mas tá tudo certo, Boninho, meu parceiro. Mas você falou, quem você pensa que você é? Mano, eu volou um desse. É, eu fui vir na época. O Boninho ficou pistola que você saiu. Ah, ficou, né? O Jay estava em cima de mim, queira ou não queira. Na primeira semana eu era o líder, pô. Aí eu desisti, pô. E por que você desistiu? É, depois eu até me arrependi um pouco. Eu falei, pô, sempre que eu desisti e tal, eu fiquei meio assim. Ah, na hora lá vem um monte de coisa na cabeça. Deixa eu te falar. Só quem participa do Big Brother sabe a pressão que é, né? Então eu vou lá rapidinho participar para entender essa resposta. Acabei de saber, é realmente muito complicado, velho. É, eu vou falar para você, é muito pesado mesmo. Esse cara é bom. Vou falar para você, cara. Secretaria? Nossa, velho, não dá. Todo mundo vive grandes fracassos. Poucas pessoas falam dos seus fracassos, mas aqui no Fraca Show a gente rompe esta barreira. Por isso, o Fraca Show de hoje é com ele, Kleber. Um menino, um herói, o brasileiro, mas você não sabe de seus maiores fracassos. Bambam, já quero começar perguntando qual foi o pior programa de TV. Você já foi em muitos programas de TV, mas qual foi a sua pior participação em programas de TV? Sem considerar essa daqui, que eu sei que você já viu com essa na cabeça. Ah, teve no programa da Eliana também, que eu saí, né? Era o Zopó se atrai, me estressei e saí ao vivo do programa, né? Por que você disse isso? Ao vivo. Ah, porque a Eliana estava deixando ela falar e não deixava eu falar. Só que era uma disputa, pô. Aí a Eliana falando, eu falei, pô, não consigo falar não. E eu aqui com o negócio, ô, Eliana, preciso falar. Ela não, pera, deixa ela falar. Aí toda hora eu falar, eu falei, pô, aí não está dando, hein? Aí ela, não sei o que, eu falei, quer saber, velho? F*** essa p***, velho. Joguei o microfone, saí, a televisão veio me filmando atrás. Pô, vou sair fora, sei o que, pô. Sou da Globo, tá doido, esquece, pô. Aí saí, meti no amargo, saí meio puto. Concluindo, ganhei a prova, 10 mil reais. Peraí, peraí, peraí. Ganhei. É, porque era toda semana, ficamos dois meses gravando o programa da Eliana. Toda semana. Eu estava lá. Eu, a Melancia e o Cacá, o Cacá Rosset estava lá. Que maravilha. E aí no meio, no final, ganhava 10 mil reais. A dupla ganhava 10 mil. Mas teve você e o Stronda, aquilo ali. É, que eu não ia falar do cara, mas quiser falar, a gente fala. Pra mim, eu vou levantar um. Você e o Douglas, pronto. Você e o Douglas Stronda, vocês brigaram. E aí, vocês não se falam até hoje. É, o do murro na cara lá, né? O cara não aguentou a pressão, né? Eu fui lá no ***, tiveram várias provas lá, eu com o outro cara. E aí, na hora do murro lá, eu dei uma moquetada mais forte, né? Que realmente, eu tenho mais força. E aí, o cara foi derrotado. Você deu mesmo, você foi forte mesmo. Não dei com tudo, não. Nem ele deu a porrada com tudo. Mas a minha pegou mais encaixado. Até porque eu treino boxe, tudo, né? Então, é... Se você der no meu braço, você acha que destrói meu braço? Vai ficar machucadinho aí. Ah, de boa. Ai, filha da ***! O cara pegou no lugar mesmo, velho. Porra, na mão da ***. Isso que é o pior, velho. Porra, doeu mesmo. Vamos rolar. Conheça as aventuras do Bambam em Las Vegas. Como é que é o negócio do inglês lá? Porque... Ah, devagar, né? Speak is on. Eu falo devagar, né? Eu falo... Eu tô aprendendo a realidade. Porque eu saio muito e fico indo e voltando, né? Vamos fazer uma entrevista em inglês. Eu queria fazer, eu nunca fiz. Queria fazer, eu nunca fiz. Let's go. Let's go? Uh, how are you feeling about United States right now? Caramba, ele fala... Você morou um tempinho lá fora? Ficou um tempinho lá fora? Você fugiu do inglês, né? Eu te fiz a pergunta. Eu não vou. Aí, eu não vou. Eu não vou. Apagar a bica e retirar a sala. O pior é quando você pega uma mulher, ela fala rápido demais. Você vai conversar com a mulher, a mulher... Aí, muita gira, muita coisa. Você não entende nada, né? Aí, eu, yes, yes. Tipo, yes, nada a ver, né? Nada a ver o negócio, né? Tipo, você é feio, você é, yes, yes, nada a ver, né, cara? Como é que você desenrola com uma mina em inglês? Porque, assim, tem umas minas que você deve enxavecar. É, assim, tem que falar. Lá nos Estados Unidos. Tem que falar, né? E aí? Aí, não vai. Aí, eu já vou na malandragem minha. Do I have Instagram? Quando ela vê um milhão aqui, ela já pum, o cara é grande. Ela vê o selo azul. Olha, vê o selinho, ela... Esse maluco, nice. What do you do? Aí, ela me pergunta. Aí, ô, Hector Brasil? Sonho de moleque. Tu cresceu vendo as meninas, yeah, yeah, yeah. Aí, tu leva a menina pra cama. É o primeiro yeah, yeah, yeah que tu ouve ao vivo. A primeira vez foi, oh, my God. É, você ouviu, oh, my God? É, porque eu sou, né? Você já viu minha revista, já? Eu já tinha em Magazine? Aí, ela... Oh, my God. E aí, oh, really? Quebrada, vencer. O BBB acabou. Mas como o público estava acostumado a ver o jogo da Discordia nesse mesmo horário, vamos fazer a nossa versão pra ver se a gente consegue ter a mesma audiência que a Globo tinha. Top 3 marombas que iam arregar com o seu treino. Jogo da Discord. Você falou pra mim, eu falo o que eu penso. Arthur. Ia arregar com o seu treino. Saiu agora, ia correr do meu treino. Babu. Pô, o Babu. Aê, Babu. Tá intimado pro treino. Tá intimado pro Babu, velho. Pô, pra fechar. Arthur, Babu e Fiuk. Vamos lá. Top 3 pessoas que mais te decepcionaram na TV. Ô, Eliana. Aí, não tem como, né? Pô, ó. Pô, ó. Fez eu sair ao vivo do programa, Eliana. Diretor Vildomar. Quando eu morava em... Eu morava em Los Angeles. Aí, ele me chamou pra gravar o Tom Cavalcante. Boa fielite que tinha lá. E aí, eu comecei a gravar uma semana e ele falou, ó. Cancela seu contrato lá em Los Angeles, tudo lá. Vem pro Brasil que a gente vai te contratar aqui. Aí, eu fui pra Los Angeles, cancelei minha conta de telefone, cancelei a água, luz, cancelei o contrato. Vim pro Brasil. Aí, ele ficou enrolando, enrolando, pra me contratar. Acabou não contratando. Fiquei uns 45 dias lá gravando com o Tom Cavalcante e depois não falou mais em nada. Ficou por isso. Então, o Vildomar Batista. É. Na época, ele... Cara, eu tô fazendo um Raul Gil. É. Tá assim, sabe? Diretor Vildomar. O terceiro que... Decepcionou você na TV. Que você achava, pô, esse cara é bacana, essa mina é legal e, porra... Algumas meninas que estavam ali no p*** ali, algumas eram bem gostosas mesmo, bem bonitas, mas algumas não eram e elas, tipo, se achavam um pouquinho e não era tudo aquilo. Meio decepcionante. Vamos ver pessoalmente. Top 3 famosas que você já ficou. Graciane. Eita. Josiane, que foi a Miss Brasil, do Big Brother também. E a Mirella, que tá casada com o Ceará hoje. Que tá, inclusive, aqui. Mirella, vem pra... Imagina. Foram 54 capas da Playboy, né? Era, era... Você pegou 54 capas? Eu era forte nisso. Eu também peguei, velho. Grudei todas, velho. E agora, a gente vai fazer uma análise do que que vai acontecer com os nossos protagonistas dessa última edição, pra você matar um pouquinho de saudade. Quem que você acha que é o primeiro a ser chamado pra Fazenda? Gil ou... Aquele Negudi. Puta, Negudi é a cara da Fazenda, velho. Merece, pô, merece. Quem que é o primeiro a virar político dessa galera toda? Político? Jean, William. Não, mas Jean já foi. Jean é do BBB 3. O Gil. É, o Gil tem cara, né? Tem um deputadinho federal ali. Sim. Vai aos poucos. Não, e ele é muito inteligente também, né? Ele é inteligente. Ele é muito. E parabéns também pela participação dele aí também, né? Ele não tá vendo a gente. Tá, pô. João. O João tem a cara de jurado da Eliana, né? João? Vai. É, ele pode ser jurado em algum programa aí também. Vai, né? Ou do... The Voice? Não, não tem nada a ver. Ele não canta, pô. O The Voice é só quem canta, né? Qualquer um, velho. Já sei então o que eu vou colocar no The Voice, então. Rodolfo. The Voice Kids, que é estágio do The Voice. Pra começar assim. Pra começar, né? Vitube. Vitube? É, Vitube tá complicado pra ela aí, né? Ela pode trabalhar no Gugu, né? Aquele pintinho amarelinho, né? O Gugu faleceu, velho. Ainda não contaram pro Bambam. Bambam, é... Putz. Como é que a gente fala isso? Bambam, é o seguinte, cara. O nosso querido Gugu não tá mais... Fiz até homenagem pra ele. Até, porra, aí. Você me embola tanto aqui que eu esqueci que o Gugu faleceu. Conheça as aventuras do Bambam em Las Vegas. Qual foi o pior perrengue que você já passou nos Estados Unidos, assim? A primeira vez que eu fui pra Las Vegas, o hotel manda ali bem lá, um hotel top. Eu fui ver a galera do UFC com meus amigos lá. Marcos Meirelles. Mal isso. Não, Marcos. Não, não é mal isso. Chegou lá, eu saí da academia treinando, mó fartão e tal. Nossa, tô acreditando que eu tô em Las Vegas, não sei o quê. Foram dois mico que eu paguei, dois mico lá. Foram três a realidade. Galera, hoje não vai ter Desvendando Cozinhas com o Raul Lemos. A gente vai falar de 17 mico. Toda quinta-feira tinha um barzinho que fazia um esquenta das bebidas lá. Pô, lá fora tava o Mike Tyson, né? Aí eu, porra, pô, imagina. Ídolo, né, cara? O Mike Tyson, assim, rindo, charutão. Aí voltei lá pra dentro e falei pra minha amiga. Cara, o Mike Tyson tá ali fora, cara. Vamos lá tirar uma foto, tá lá na sacada, com o pessoal numa mesa. Tinha uma mesa, assim, redonda, assim. Preciso tirar uma foto com ele. Só uma foto você pede. Não falava inglês quase nada. Não falo, mas na época, então... Foi semana passada. Chegou lá, minha amiga. Não, vamos lá, eu peço, eu peço. Minha amiga chegou lá. Tudo bem, ele, tudo bem e tal. Foi simpático, levantou. Aí ele fez assim, minha, strong, não sei o quê. Eu falei, é. Aí ele, eu gosto de treinar, não sei o quê. Eu me empolguei. Eu tinha bebido uns drinks, uns vivos, tava meio doidão. Aí ele sentou, velho. Eu vi uma cadeira assim, eu falei, vou sentar. Eu tava meio doidão, achei que tava íntimo do cara, velho. Não sentei na mesa do Mike Tyson, juro, velho. Aí sentei assim, não é mesmo do Mike Tyson, velho. Aí ele, daqui a pouco, é. Eu tenho um amigo lá no Brasil, eu falei, Victor Belfort. Yes, Victor Belfort. Number one, Victor Belfort. Aí toda hora que ele falava comigo, eu fazia assim, né. Ele fazia assim pra mim, quer dizer, ele fazia assim pra mim. Aí eu falava alguma coisa pra ele, ele fazia assim. Aí eu virei pra minha amiga e falei, ó. Acho que ele tomou muito murro no ouvido, velho. Tá um tupi do ouvido dele, tá ouvindo o que eu tô falando. Ela falou, né, não. Ele não tá entendendo o seu inglês, tá falando tudo errado pra ele. Caralho, mó vergonha, velho. Aí ele levantou, aí tirou uma foto e tal. Foi esse mico aí que eu paguei. E também, perante luta, também no meio da luta, assim. Quando eu tava lá, que o Anderson Silva ganhou a luta contra o Victor Belfort. O Anderson e a galera dele, né. Aí chegou uma limusine pra levar o Anderson pra... A gente ia pra uma balada, né, comemoração. Aí sentei na limusine lá atrás com os caras. Primeira vez também que andei de limusine. Aí tava o Anderson Silva, tava o Feijão, tava o Dudu Nobre. Dudu Nobre tava. Cara, não faz o menor sentido. Anderson Feijão, não sei o quê. E o Gustavo Lima. Sabe assim, uma galera que não faz... Laila Vega. O Dudu Nobre com o Anderson Silva e o Bambam. Parece que é mentira a história do Bambam. Porque ele vai botando... Ele pega um saco de nomes e vai botando. Tava Dudu Nobre. Tava Donald Trump. Osama Bin Laden. Daqui a pouco eu tô indo na limusine. Me bater uma agonia de ficar sufocado. Para o carro, para. Comecei a bater no vidro antes, todo mundo assim assustado. Calma, Bambam. Calma, o Feijão. Antes, o Dudu Nobre. Calma aí, cara. O que foi? Do nada. Eu para, para o carro. Para o carro, velho. Dei uns gritos assim. O que foi? Falei, meu. Tô me sentindo sufocado aqui. Precisa parar o carro. Tinha muita gente no carro. Bebida, tudo. Mas dentro da limusine. Ficou muito sufocado. Tava calor demais até. Porque lá é muito calor. Mas e aí? Aí mandei parar o carro e fui lá na frente com o motorista. Concluindo. Concluindo. Falei, cara, a única vez que é de limusine e vou de motorista aqui na frente. Ai, que merda, bicho. E sabe quem era motorista? Van Damme. Bamba, qual foi o pior trabalho que você já teve? Não foi o pior trabalho. Foi a pior situação. Eu tinha acabado de ganhar o Big Brother. Aí depois de um mês, um mês e meio, teve o evento Paz é Massa no Rio de Janeiro. Negócio de paz, para os outros ficarem mais tranquilos. Paz, essas coisas e tal. Aí foi Xuxa. Toro Fagudes. Renato Aragão. Pô, tinha uma galera lá. Deixa eu pegar o meu nome dele. Steven Segal. Peraí, peraí. Just Be. Vocês acham que o Ronaldinho Gaúcho é aleatório? Conheça a Kleber Bamba. Aí, tô lá. Daqui a pouco, o palco começou a fazer assim, ó. O palco. Muita gente, irmão. Mais de 20 mil pessoas, hein. Lotado do Ipanema. O palco começou a ficar assim, ó. Falei, meu irmão, vai cair o palco, véi. A Xuxa agoniada, a Marlene grudando na Xuxa. Daqui a pouco, bicho. Começou todo mundo a chorar, esse do palco. Xuxa chorando, porque começou a apertar as crianças. Porque daqui a pouco chega o bombeiro, gritando com a selene, assim. O cara, no meio, assim. Aí, chacoatou no camisa Paz é Massa. Tem até foto na internet, Paz é Massa, chama o evento. Não, sim. Aí, tem... A gente já entendeu que o nome é Paz é Massa, ó. Sim. Acho que todo mundo entendeu. Alguém não entendeu o nome? Paz é Massa. Paz é Massa. Na praia de Ipanema, tinha a Xuxa. O maior evento que teve era o Paz é Massa. Guarda esse nome aí, que senão a gente esquece aí. Aí, o evento chamava Paz é Massa. O bombeiro chegou lá, um jipezinho do bombeiro assim, colocou a Xuxa em cima. A Xuxa pegou até uma criança, colocou no colo chorando. Cara, é muito linda essa cena, velho. É, pô. É tipo King Kong, mano. A Xuxa pegou a criança, a Xuxa pegou essa criança, colocou no colo, calma, pessoal, calma. E foi escalando. Aí, o povo falou no microfone, calma, segura. Se afasta, se afasta, segurança em volta do carro. Eu tava com a Xuxa ali naquele carro. Eu subi no carro, e a Marlene Matos assim, coclinho, ela assim, vem, vem, vem. O carro não parou em cima do pé dela, velho, da Marlene. O carro parou em cima do pé da Marlene, velho. A Marlene batendo assim, tira, tira. E ninguém entendendo lá no carro, em cima do pé da mulher, velho. Aí, cheio de fotógrafo. Aí, banner, Paz é Massa, escrito. Eu vou embora dessa p***, desse programa. Aí, cheio de fotógrafo. Aí, banner. Pergunta rápida, o que estava escrito no banner do evento do Bambam? A resposta, bem depois do comercial. Pergunta rápida, o que estava escrito no banner do evento do Bambam? Descubra a resposta agora. Aí, cheio de fotógrafo. Aí, banner, Paz é Massa, escrito. Eu vou embora dessa p***, desse programa. Então, você de casa, Paz é Massa, é verdade. Encerro o programa pelo Mauro aqui. Olha na câmera fechada, na outra. Essa, essa. Ah, eu encerro o programa aqui? Isso. Qual o nome do programa? Foi Mauro. Sai daqui, né? Beleza. É isso aí, galera. Agradecer a audiência de todo mundo. Foi Mauro. Semana que vem estamos de volta. Conto com o apoio de vocês. Divulgue e entre aí e acompanhe a gente aí, certo? Maurício Meureres, infelizmente, parou de dirigir o programa aqui, parou de apresentar. Agora é com o pai. Vem que tem. Tchau, 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 tchau Tchau.